Ah, meu marido não tá em casa 1, 2, 3 e... Para de rir, moça Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal Mas antes, já se inscreve no canal se você não é inscrito, clica em gostei Porque se você quiser manter de boa, você vai clicar em gostei E a primeira coisa que eu preciso fazer nesse vlog agora é tirar esse esmalte, gente Porque olha isso, não dá não, não tá dando Eu ia tomar banho, mas larguei a luz lá e vou ver essa unha porque tá péssima Chega aqui no estúdio e a minha cortina caiu, gente Ai, meu Deus do céu Ezequiel tem que colocar ali pra mim Não, não dá dinheiro mesmo, vou colocar Eu não sei se vocês já viram aquele meme, sabe? Tipo, ah, meu marido tá em casa Aí fica pedindo tudo pro marido fazer Ah, meu marido não tá em casa Vamos levar tudo Isso daqui é tão idiota, que é só de caixa Ó, vamos ser mulheres empoderadas que não precisam de marido Ai, meu Deus Como não vai dar tempo de eu pintar minha unha Eu achei essas unhas aqui assim, ó Nesses, nesses prasquites que eu recebo Aí eu vou tentar colar ela, mas eu vou colar só depois do banho Primeiro eu vou remover aqui o esmalte, ó Ai, minha unha tá um caos, eu preciso urgente tomar vergonha na cara E tirar um tempinho, sabe? Pra mim Tô precisando muito, gente Pintar o cabelo Fazer a unha e tudo mais Eu fico adiando esse momento Ao invés de eu marcar logo Mas agora que as coisas, graças a Deus, estão voltando Os trabalhos acontecendo Evento e etc E eu amo E eu não posso ficar com essas unhas horrorosas Essa cara horrorosa Meu Deus do céu Voltar pra academia também Ai, ai Vamos parar de reclamar, né? Que é um saco Enfim, deixa eu tirar aqui esse esmalte No pé me dei bem Porque eu vou botar Sapato assim, ó Fechado Já tô pronta Tô aqui embaixo Agora esperando o Ezequiel Que tá lá se arrumando Acredite quem quiser Ó, a fofoca rolando solta aqui, ó Ficou a festa inteira fofocando Pois é Aí é o pó que a gente gravou agora Quando não tá música rolando E a gente pode falar Até que eu vou sacar Tá em mó tempão Raca também ali, ó Não, a minha mãe foi pra casa Ela chamou É, isso aí Vou cortar aqui Se ela falar que eu falo alguma coisa É mentira, gente Já estamos no dia seguinte Eu já tomei banho, gente Amanhã já foi Estamos aqui almoçando E nós vamos sair Eu vou levar vocês junto com a gente Pra passear A outra veio correndo Pra poder aparecer, ó Oi, titias Oi, titias E titios também Titios Amiguinhas também Amiguinhas também Verdade A gente tá papando Porque a gente vai sair Eu vou levar vocês junto com a gente Oi, amiguinhas Vou até fazer uma maquiagem Vou fazer uma maquiagem ainda Porque essa cara tá um terror Chegamos aqui no shopping Vou fazer uma maquiagem básica aqui no espelho do carro É uma coisa básica mesmo Base, pó, blushzinha Só pra dar um upzinho Não ficar com aquela cara de morta, viva É isso aí Você já dormiu, gente Mal saiu de casa Porque a gente mora muito perto do shopping E a outra falou que tá morrendo de shopping E você, filha Vai dormir? Não? 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 Ela tá muito empolgada Enfim, já fiz uma coisa básica Bora Vai fazer logo as coisas Porque depois daqui Talvez a gente vai sair, né? Fazer outra coisa A cara dele, Edith Mas sei o que eu quero dizer Que eu não gosto tanto Mas eu amo Não gosto tanto? É, desse jeito que a gente vai Você gosta Tadinho, ele cansou mesmo Morgadão Eu falei, não falei? Quer dormir? Sabia, cara Você acorda pra brincar, né? Eu sabia que ele ia dormir logo Porque quando foi meio dia Ele já tava meio Mais pra lá Mais pra cá Só que ele tava com fome Ele almoçou Só que nisso que ele almoçou Ele acelerou Junto com a Elisa Brincando Vai pra lá Vai pra cá Aí Quando bateu no carro Dormiu Foi dito e feito O bom desse elevador aqui Que ele é gigante, ó Com esse carrinho Passa tranquilamente Né? No outro shopping No outro shopping Misericórdia Você vai apertar aí na almoja Não é o primeiro Não é Tô indo atrás de um aspirador de pó Lá vem Que a história Pesquisou muito Pesquisei muito Ainda tô na dúvida Não na dúvida Porque eu queria dois Acabei Ouviu? Porque eu queria dois É porque eu quero um O que que acontece? Eu quero um Que eu vou mostrar pra vocês Se eu achar do bem Ele lava Faz e acontece E o outro É só o aspirador de pó Só que dizem que Esse pro dia a dia Esse grandão Que lava faz e acontece Ele é muito grande Muito pesado E pro dia a dia É ruim Não é prático Pro dia a dia E aí tem o outro Que pro dia a dia Ele é muito bom Porque ele é vertical E blá 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 Sem fio Sem fio Cheio das tecnologias Só que Ele não lava Ele não tem toda essa coisa Que eu queria Que tem no outro Entendeu? Por isso que eu queria os dois Ah Vamos ver o que que vai sair Eu vou acabar comprando os dois Ou eu vou comprar só o mais prático Eu fiquei na dúvida Entre esse daqui E aquele lá Que o Ezequiel tá olhando Só que aqui olhando Eu já decidi Pelo vertical mesmo Porque eu pensei De levar esse aqui Wrap Que ele serve pra Lavar sofá Lavar as outras coisas E tal Só que Pensando Eu pensei que ele Eu conseguiria aspirar Normal Mas ele é muito trambolhão Aí realmente Eu acho que eu melhoro o outro Ele faz muito balanulha É Aí eu achei ele muito bom E ele tem uma luzinha Igual na cidade Ah Sim Entendi Ó Mesmo assim Não vou atender É Achei ele lindo Sem querer eu descobri Que a minha bolsa Abre assim Tira a alça assim Ó E ela ficou uma bolsa assim De segurar assim E botar assim Tu não sabia? Não Eu sabia que eu poderia Fazer essa treta e tal E escondendo A alça Mas que a alça Abria desse jeito Aqui não Sem querer eu abri E adorei Quem cordou? Olha quem é a corda Ou quem foi acordado Ou quem foi acordado Chama ele Fala Vamos lá Vamos lá Juntinho Vamos lá Juntinho Pode dar rápido Aham Falou em brincar Pula Ele quer Ele quer Mas me cair Ele deve fazer Um charlinho Com vergonha Vai ele vai Vai Zai Vamos 1, 2, 3 e Já Pula Pula Brincou tanto Olha a cara da menina Olha aqui Saiu a franja Tá de blush Sem franja O outro Tá indo embora Meu Deus Ele tá com gás ainda Agora que ele acordou Na verdade É Ó Ó O carrinho Viu? Saiu do brinquedão Aproveitar o que a gente ganhou 10% de desconto Aí vem um com o meu coleta 1,60 1,60 é dinheiro Meu irmão O seu presente, né? Chegando em casa Eu já corri Pra abrir meu negócio Porque na verdade A gente nem ia vir pra casa A gente ia pra praia, né? Aí no meio do caminho Desistiu Montar o bagunho Não vai a nada Tudo agarrado É bom Vem solta Que estranho Será que é pra guardar E ficar nessa cordinha Não foi? Tu pesquisou? Esqueci de pesquisar Que é muito mundo Na loja O cara Eles botaram Sem a escovinha Isso aqui Tipo Que te faz Querer comprar Aquele outro Que era mais caro Porque Ah, não vem com os acessórios Não sei o que, não sei o que lá Mas vem a escovinha Nesse também Como é que tira daqui? Sem tirar nada Mas por que que a escova Tá aqui? Para de rir, amor É sério Como é que tu tira daqui o negócio? Me diz Vai puxando Pra cima E eles deixam sem essa parte aqui Tava lá no mostrário Só assim Como quem disse Tipo a parte da escovinha Você vai acabar Querendo o outro Porque o outro Vem a escovinha Esse não Enfim Esse negócio aqui Ele fica carregando Mas ele fica em pé sozinho Tipo você tá limpando Ó, tem lá Você tá limpando a casa Ó, que bonitinho Quando você deixa o xixi Pra limpar a casa normal E dá pra usar aqui Ou dá pra usar Só essa base aqui Ou só assim Ou colocar o bico Encaixado aqui O outro É assim mesmo Que é duro Pra enfiar assim É E sai essa parte Assim Sai essa parte aqui Você pode aspirar só assim Ou você pode usar isso aqui Que isso aqui é bom pra limpar Nas gretinhas ali Da janela Aqueles negócinhos de porta Negócio assim É Esse aqui é o carregador dele Que aí você deixa lá No canto Eu já enfiando um negócio Agora ligar ele A gente vai ligar só depois Porque o Zayn tá dormindo E por mais que ele faz pouco barulho E o coisinho legal É que a cabeça dele aqui Ele é Ele é fácil, sabe? Ele vai pro lado assim É Tipo sem muito movimento Porque aquele outro antigo Que a gente tinha um azul Você tinha que virar assim Você não conseguia ter esse movimento Tipo um Ele é mais leve 360 É Tá testando a prática Aí como mamãe testaria, é? Aham E eu gostei Que a cabeça dele é móvel Que realmente ficou mais fácil Faz diferença? Faz diferença A Bely se não sabe E essa luzinha Faz diferença? Tá Bota ali embaixo do sofá Embaixo do sofá Olha lá Dá pra ver realmente Olha lá Que bom que ele é Como tu diz? Assim não é fácil? Leve? Tem outra velocidade Esse é o máximo A gente tá aqui Esse é o máximo Ó Esse é o fraquinho Aí é onde que corta o negócio? É aqui É aqui É aqui Gente, eu tô muito Vai quebrar meu negócio, menina Ó Você foi meu rim? Olha o tanto de sujeira que tinha Que a gente nem imaginava que tinha E ele é muito mais potente Do que o anterior que a gente tem O anterior que a gente tem Ele sugava assim Desse jeito aqui Rapidinho Que eu só fiz uma encenação Tô chocada E aí agora do nada Resolvemos ir Comer besteira Comer besteira É Na verdade é porque O que acontece? A gente Eu já jantei Você já jantou A gente já jantou e tal Mas a gente queria comer Uma sobremesa gostosa Não, a gente comeu Beliscou, né? Que carne Só comeu mais três É, eu belisquei também É, porque a gente quer comer Não, tipo, é que eu tô vontade De comer A gente fez churrasco Que nem mostrou, né? Pois é Que youtubers são esses Que gravam só pouca coisa? Elogiaram minha carne Tava muito boa Muito gostosa Tava bom aquilo Sabia que ele ia falar Ele tem que implicar, né? Se ele não implicar, não é ele Sabia que ele ia falar isso Chegamos Já pedi meu suquinho Preferitinho Eu amo esse suco Eles também foram da nossa, ó Olha só a invenção de moda, Kate Sei, meu Tá inventando moda, Kate Ai, finalmente, cansei Chegamos em casa Crianças já estão tomadas banho Ai, meus cabelos Já estão dormindo A gente também já tá tomado banho Ai, que coisa boa Palavrinha mágica de hoje Vai ser soninho Coloquei aí que eu vou dar coraçãozinho Que eu já tô ansiosa pra dormir, gente Cansado, cansado estou Gente, já usei meu aspirador de pó Pela casa inteira Tava até agora, inclusive, aspirando Agora ela tá reparando todas as coisas Não, eu já estava reparando Por que que acontece? Meu aspirador de pó Ele estava muito ruim Muito ruim E eu passava ele 500 mil vezes no mesmo lugar E ele não aspirava as coisas Aquilo tava me estressando Até que ele quebrou o reservatório dele De vez ali E a gente tentou arrumar E não conseguiu Já precisava de um mesmo, né? Compramos esse E esse, ele aspira Muito bem Não sei se é porque ele tá novo Eu só sei que ele aspira muito bem Que eu fiquei impressionada Na hora que eu passei no tapete Vocês viram A quantidade de sujeira Que eu fiquei, tipo, chocada Isso porque eu tinha varrido Tá, gente? Eu tinha varrido A gente não vê essas coisas Exatamente Não deu pra ver ali no chão E eu tinha varrido o chão Antes da gente ir na rua Eu tinha passado a vassoura Porque eu tava incomodada com aquele tapete Eu varri tudo Tirei, nananã Ainda mais a gente que é alérgico Eu As crianças Eu também sou, né? Então a gente Isso pode piorar Isso piora Entendeu? Então, tipo, caraca Eu tava agoniada Principalmente com o tapete do quarto das crianças O que que eu fiz? Limpei o tapete do quarto das crianças ainda hoje Expirei tudo lá Amanhã eu ainda quero Fazer aquela faxina mesmo, sabe? Levantar o colchão deles Aspirar por baixo Principalmente na do zanho Porque na do zanho a cama é no chão Então aquela parte ali Tava sendo bem complicada de limpar Pega mais ainda, né? É Aí amanhã eu vou limpar Vou arrastar os móveis Do quarto das crianças Que precisa daquela geralzona mesmo Porque pelo que eu tô vendo Limpar com a vassoura não foi Tava te andando Mas não recomendo, né? Que se espalha Por sujeira Poeira, no caso Exatamente Passa vassoura Poeira fazendo Sobe E aí suja as outras coisas E também você Aspira aquilo E aí piora Que é Principalmente que é Eu fiquei chocada Com tanto de sujeira Que tava saindo Aí eu comecei a ficar Empolgada limpando Eu adoro isso Gente, é tipo É que nem cravo É igual brinquedo Quando você espreme E o cravo começa a sair A sujeira Da pele É a mesma coisa Isso Você limpa Quanto mais você vê O negócio enchendo de poeira De sujeira Aí que eu quero limpar mesmo Eu fico nem hermosa Que nem limpar tudo Só que a gente quer assim, gente Tem mais gente assim? Comenta aí Ai, gente Meu Deus do céu Enfim Enfim Vamos ver até quando vai durar isso Mas vai durar Porque eu fico agoniada com sujeira Sério Eu rodei ele pra casa Mas agora resolveu esse probleminha Resolvemos Exatamente Mas eu ainda tô de fogo no rabo De comprar lá o negócio de que lava Eu vou dormir Porque eu tô morta De cansaço Maridão também tá cansado Amanhã é dia Você vai cair Que na escola cedo Amanhã é dia de rotina Normal Amanhã começa Exatamente E é isso Beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho